Por meio da operação Férias Seguras, uma pessoa foi presa suspeita de tráfico de drogas em Governador Valadares. O caso foi registrado no bairro Elvamar. Entorpecentes, quantia em dinheiro, entre outros materiais ilícitos, foram apreendidos. É isso tudo que está aí sobre a mesa, né? Alessandra Garcia vai falar dessa ocorrência no bairro Elvamar, Alessandra. Exatamente, Nico. Mais um prejuízo aí por tráfico de drogas, né? Existem materiais que foram tirados de circulação, que seriam utilizados aí por este homem, né? Para o tráfico de drogas, é o que foi apurado pela polícia militar. Mas como que a polícia chegou até lá? A polícia chegou porque informaram, né? A polícia apurou ali que havia uma movimentação muito grande de tráfico de drogas num local chamado Beco da Pedreira, no bairro Elvamar, aqui em Governador Valadares. Os militares, então, foram até o local ali, fizeram aquela investigação, viram que acontecia, então, aquela movimentação, abordaram o homem e com ele encontraram dezenas de substâncias, né? De materiais lá, de porções, barras, de substâncias com todas as características de serem maconha, crack e também cocaína. Além disso, a polícia também encontrou com eles mais de dois mil reais em dinheiro. O homem, que era, de acordo com a polícia, já envolvido no crime, com várias passagens policiais, esse homem foi encaminhado para a delegacia, assim como os materiais, Nico.